Eu queria dizer que eu tenho muito medo, sabe, de alguma confusão, algum problema. Tenho medo que sou o mais fraco de todos em sociedade, de um pesadelo, contenda, rixa, briga, discussão. Porra, mano, eu tenho medo, cara, de eu, como mais como ser criatura mais fraca, onde que viu que eu vou brigar com alguém, que eu vou enfrentar alguém? Porra, mano, eu tenho medo, cara, eu sei lá que a situação fique estranha, fique macabra.